Olá, amigos! Eu sou a Mãe Michele da Cigana e hoje eu vim fazer um vídeo bem breve, mas tirando dúvidas muito importantes para o final do ano. As pessoas estão mandando muitas dúvidas no meu Instagram, Mãe Michele da Cigana. Mãe Michele, qual é a cor que eu devo entrar o ano? Gente, esse é o ano de entrar de branco. 2023 é ano da paz, é ano do Pai Rochalá. Um orixá respeitadíssimo, um dos orixás mais respeitados dentro do nosso batuque aqui no Rio Grande do Sul. E é sobre ele que eu quero falar para vocês agora. Aquela peça íntima deve ser na cor branca. Aquela roupa, aquele vestido maravilhoso, né, para os homens ali colocar, vão passar na praia, né? Normalmente as pessoas passam no mar ou não, tá? Camisa branca, short branco, as mulheres um vestido branco, tá? Essa é a cor, não que não possa entrar com outra cor, né? Mas a orientação para as pessoas que têm fé e que me perguntam, a cor é branca. Branco com prata, branco com dourado, tá, gente? Fica aí a sugestão da cor para vocês. Quanto a um banho, Mãe Michele, um banho do Pai Rochalá, água de coco, compre no mercado ou compre na beira da praia. Tanto faz, acrescente água a gosto e tome do pescoço para baixo no dia de domingo. Olha só, gente, que legal. E o primeiro do ano é no domingo, né? Primeiro dia do ano cai num domingo. Por isso, o nosso ano é o ano de Oxalá. E vou dizer mais para vocês. Quem quer preparar aquela mesa maravilhosa, tá? Quais as frutas que eu boto, Mãe Michele, na mesa para entrar um ano legal, tá? O limão, fazer um suco de limão, uma limonada, tá? Porque o limão é uma fruta de Oxalá. O coco também é uma fruta de Oxalá. Fazer aquele doce de coco, né? Para quem não quer botar só a fruta na mesa, quer fazer aquele doce de coco. Então, assim, o dia da semana de Oxalá é domingo. A cor do ano é a cor branca. Um banho maravilhoso para você tomar esse banho de água de coco do pescoço para baixo. O dia bom para tomar é o domingo, tá? E dei essa dica aí para vocês. Uma boa canjica branca também, né? Quem não sabe cozinhar uma canjica, colocar ali um coco ralado. Uma canjica maravilhosa com leite condensado, né, gente? Então, dá para usar e abusar da sua imaginação. Tem o manjar de limão, tem gente que sabe fazer... Eu não sou cozinheira, né, gente? Mas tem gente que sabe fazer na cozinha doces maravilhosos com o limão, com o coco. E eu espero ter colaborado com vocês com essa dica de final de ano. Eu sou mãe Michelle da Cigana. 5199728-0478, meu WhatsApp. Divida comigo os seus problemas, que eles serão meus também. 6ª 3ª 5ª 5ª E aí 5ª O que é isso?